Olá, meus caros alunos, então vamos dar continuidade às nossas aulas, seguindo o nosso cronograma. A aula 2, ela trata sobre estratégias de leitura, que são elas a predição, skimming e scanning. Vamos ver o que significa esses termos. Bom, o objetivo da aula é fazer antecipações sobre o tema e assunto principal do texto, por meio da estratégia da previsão. Aplicar a estratégia de skimming, que é uma leitura geral e superficial do texto. Aquela passada de olho que você dá no texto, para compreender exatamente o que fala e qual é o assunto principal do texto. E utilizar o skimming, que é para buscar informações específicas no texto. Então é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Bom, tudo que a gente faz, a gente usa para edição. E ela é importante no ato da leitura. Então quando a gente vai começar a ler um texto, a medida que a gente vai lendo, a gente vai fazendo essa predição. A gente vai adivinhando o que está por vir. E isso faz parte do processo de leitura e faz parte do processo de compreensão do texto. Então quando a gente começa a interagir com esse texto, a gente vai ativando o nosso conhecimento prévio, para que a gente possa, então, construir o sentido do texto. Então, por exemplo, na nossa atividade 1 aqui, nós temos a capa aqui de uma revista, Eu acho que todo mundo conhece a Madre Teresa de Calcutá. E ela está estampando aqui a capa. Obviamente que nessa predição a gente já imagina que em determinada parte da revista, ou a matéria principal da revista, vai ser sobre a Madre Teresa de Calcutá. Especificamente, o que vai falar sobre a vida dela. Aqui já traz algumas aulas, o lado secreto da vida da Madre Teresa de Calcutá. E nós temos aqui também outros assuntos relacionados à Princesa Daiane, aqui ao prefeito, aqui, o Routes. E aqui relacionado a filmes, TV, livros, artes e músicas. Então, quando a gente olha a capa, a gente já tenta adivinhar o que que a gente, o que que fala exatamente o texto. Então, aqui, por exemplo, o Routes Fórmula aqui, ele fala através, ele fala sobre como, quais são a melhor maneira de enfrentar o terrorismo. Então, quando a gente olha a capa, é isso. Então, qual a finalidade desse texto? Desse texto que a gente acabou de ver aí, né? A finalidade da capa é já adiantar os assuntos que vai conter no interior da revista. Obviamente, dando uma manchete maior para aquele assunto principal. Quais são os quatro artigos principais da revista? Bom, são aqueles que aparecem ali na imagem, né? Dentre os quatro artigos dispostos na capa, qual o mais importante nessa revista? Claro, sem dúvida, o que fala sobre a mala de Tereza de Calcutá, pois é o que estampa toda a capa. Bom, se você tivesse que escolher um deles, qual que você escolheria? Sem dúvida, né? A gente escolheria o principal. Então, quanto à primeira pergunta, podemos sugerir que ao produzir uma capa de revista, o autor visa apresentar ao leitor os artigos mais importantes da revista, onde cada um pode abordar um assunto específico. Para responder à segunda pergunta, você deve ter observado as fotos e palavras cognatas e ativado o seu conhecimento prévio. Todo mundo conhece a mala de Tereza de Calcutá. Palavras cognatas são aquelas que têm o mesmo significado, né? Quer dizer, têm a escrita e o significado semelhante na língua portuguesa. Então, a gente pode prever, quanto ao artigo principal, que o assunto se refere, então, às cartas redigidas por Madre Tereza de Calcutá, né? Na quais, em uma delas, né? Ou em várias delas, ela expressa a sua dúvida da existência de Deus, né? Nossa, mas como é que uma frena pode expressar essa dúvida? Mas ela, na verdade, na carta ela dizia, assim, né? Ela presenciou tanto sofrimento, né? Fome, dor, pessoas doentes. E ela dizia, né? A dúvida dela era em relação a isso, né? Ela fala como pode existir um Deus, como é que um Deus pode existir perante a tanto sofrimento, assim. Era nesse sentido, né? Ela, na verdade, sempre foi muito devota, mas a dúvida dela estava relacionada a como Deus pode permitir um tamanho sofrimento. Era nesse sentido, né? Obviamente que a revista, ela tenta explorar isso de uma maneira para atrair mais leitores. Bom, vejamos em seguida o assunto dos três artigos que se encontram no topo da capa, né? Então, primeiro, a opinião de Rudy, ex-prefeito da cidade de Nova York, quanto à questão do terrorismo, né? A opinião dele. O segundo artigo, informações sobre a comemoração do décimo aniversário de morte da princesa Daiane, né? No caso, na revista, estava fazendo dez anos da morte dela, né? Quando saiu essa capa. Então, o terceiro artigo envolve eventos sobre artes, né? TV, música, teatro, com base, então, em vocábulos cognatos que estão presentes, né? Então, né? Movie, TV, books, artes, music e teatro. O editor, né? Ele constrói uma capa querendo atrair a atenção dos livros. Eles chegam através das mídias sociais, através de links que a gente pode... Então, após a análise de todas as capas de revista, respondo as questões abaixo. Antecipa o assunto das reportagens principais das quatro capas. Bom, nós já fizemos isso, né? Qual dentre os quatro artigos lhe chamou mais atenção? Isso vai depender do interesse de cada um e por quê. Temos no Brasil revistas similares? Temos, né? E muitas vezes, né? A gente se depara hoje com essas reportagens através de sites, né? E aí... É a imagem, é o título da reportagem que vai atrair nossa atenção. Bom, em relação ao gênero textual, né? Então, quando a gente vai comprar um livro, o que a gente geralmente faz? A gente lê a sinopse desse livro, né? Ela geralmente está na contracapa, onde ela vai trazer ali quais as informações sobre o que o livro se trata para tentar atrair também, né? A atenção do leitor para que ele compre ou para que ele leia o livro, né? Bom, em relação a essa atividade aqui, né? Nós temos dois assuntos diferentes aqui, né? O risco de Alzheimer, né? Ele é maior para hispânicos, né? Um estudo achou. E aqui, né? Ele fala da eleição, né? De Obama contra McCain, né? Dizendo aqui que numa região que era o território do Bush, que o Obama, então, ele empatou com McCain. Então, só pela capa aqui, né? A gente já imagina o que vai tratar cada um dos assuntos. Então, aqui, né, pessoal, ele está comparando, então, essas duas imagens, né? Mostrando aqui a nova tecnologia para detectar o câncer, né? Estágios precoces do câncer cervical, né? Através de uma análise de uma imagem. E aqui, né, são as lições, né? O ensinamento dado para crianças na Inglaterra, né? De como manejar suas finanças. Então, o governo, ele separou, né? 11,5 milhões de libras destinadas, então, para a educação financeira de crianças. Então, após a leitura das manchetes A, B, C e D, antecipo o assunto que será abordado em cada uma das reportagens, respectivamente. Bom, nós já fizemos isso à medida que a gente foi passando em cada e-mail. Quais os possíveis vocábulos o leitor terá encontrar nas reportagens A e B? A gente vai ver a seguir. Surgiram, no mínimo, cinco palavras em inglês, né, para cada reportagem. Vamos já ver a seguir. Qual a intenção do leitor a ler uma manchete? Bom, a intenção vai estar relacionada com a afinidade do leitor, né? Então, por exemplo, se o leitor aqui é... Quando você vê uma reportagem, uma manchete, no qual tem ali umas moedas, né? Então, é um apelativo para o cara que gosta de finanças. Se o cara está interessado em assuntos relacionados à saúde, então ele vai ler aquela reportagem que está relacionada, né? A detecção precoce de câncer, por aí. Então, quais serão as palavras que a gente vai achar em cada um desse texto, né? Então, o risco maior de Alzheimer para pessoas hispânicas, né? Um estudo em conta. Então, a gente vai, né, achar palavras que estão relacionadas ao Alzheimer. Então, a gente sabe que Alzheimer acomete principalmente pessoas idosas, né? Então, vai ter lá a faixa de idade das pessoas. Se o risco maior para hispânico, então vai ter dados de estudos trazendo o porquê que eles consideram que o risco é maior para essa... Então, é isso que a gente espera já. E já, né, aqui no outro... Na outra manchete, ele fala, né, que Obama, ele consegue, né, empatar ou derrotar o McCain num local que era de eleitores, né, do Bush. Então, é isso que ele destaca. Então, a gente também vai ver números relacionados a isso, né? Trazendo dados de quando, né, esse levantamento foi feito. Então, né, pegando essa última manchete, né? Então, ela começa a falar sobre por que as pessoas, né, elas querem votar no Obama. Então, por exemplo, ó, Laurie McCoy, de 40 anos, né, uma aeromoça, ela estava saindo de uma livraria carregando alguns livros. Ela disse que está assustada, né, com a economia, né, na indústria aviária, de aviação, e que, por isso, ela está estudando. Ela está procurando, né, um emprego melhor, um emprego que pague melhor. E, por essa razão, ela vai votar no senador Barack Obama. Aí, né, ele fala para, né, muito sobre as questões que as pessoas querem ouvir, ela disse. Né, com todas essas fábricas, essas indústrias fechando, ele está falando diretamente para a classe média. É através do voto da senhora McCoy, né, que se moveu, né, para o Norte Carolina, a comunidade do Norte, há oito anos atrás, que o senador Obama tem encontrado, então, aumentado suas chances, né, de vitória. Ele está correndo, né, neck and neck, né, quer dizer, pescoço, a pessoa se cabeça a cabeça, né, está empatado, né, com o seu rival, né, o John McCain, no estado, que é um estado, né, de maioria de eleitores, né, do John McCain. Então, é isso que a gente encontra nesse slide. No Obama. aqui nesse texto B, né, ele fala, então, né, da doença de Alzheimer, né, quando a gente fala da doença de Alzheimer, a gente sabe que é uma doença que está relacionada, então, à perda de memória, e geralmente isso vai acontecer, né, na terceira idade, né, em pessoas com mais de 60, 70 anos, né, e é isso que a gente espera, né, que o texto vá comentar aqui. E aí o texto começa. Então, o Antônio Varquesa aqui, quando ele tinha próximo de 60 anos, né, quando a doença de Alzheimer, acometeu ele. Ele perdeu o seu emprego numa padaria, porque ele estava queimando, né, os cookies de chocolate. É, ele, porque ele esquecia, né, os cookies lá dentro. E ele também, ele perdia, né, ele esquecia das entrevistas de emprego e ficava caminhando em círculos na vizinhança. Tereza Mojica, da Filadélfia, com 59 anos, tinha 59 anos, quando descobriu que tinha Alzheimer, ela ficava fazendo questionamentos e também tinha desilusões em relação ao seu marido. A outra, aí, da Lawrence, de 57 anos, tinha 57 anos quando começou, então, ela descobriu, né, que tinha Alzheimer e começou a fazer trocas no seu emprego, numa escola dental em Boston. Bom, né, o que todos esses casos aqui tem em comum são pessoas relativamente jovens, com 60, 59, 57 anos, né, que desenvolveram, então, Alzheimer numa idade inferior em relação à média das pessoas, né, geralmente as pessoas, elas vão desenvolver essa doença com 70, 80 anos. E todas essas pessoas, elas têm, com o mundo elas serem, né, de países hispânicos, né, e há, então, uma, os estudos têm revelado uma certa, uma certa, é, tendência, né, de pessoas de países com língua espanhola, né, de estarem mais suscetíveis a desenvolver a doença de Alzheimer, né, com idades, é, idades inferiores à média. Então, é isso que a manchete B fala, certo? Então, pra, né, a gente pode usar o skimming, né, que é essa estratégia, então, pra captar o assunto mais importante, aí a gente já vai pegar, né, os tópicos mais importantes do texto, né, então, ali, né, o título do texto, a gente vai procurar palavras que se repetem, né, e quando a gente usa essa abordagem, aí, né, a gente tá usando, então, essa estratégia de leitura denominada skin. Então, vocês vejam que eu comecei a ler o texto, eu fui buscar, né, a idade das pessoas, né, eu não li o texto na íntegra, na verdade, eu procurei fazer um resumo olhando pro texto, né, então, isso é importante quando a gente tá aprendendo um novo idioma, porque não necessariamente eu preciso ler o texto inteiro, eu tenho que saber todas as palavras, mas é importante que eu consiga compreender o que o texto está dizendo, tá, e isso a gente vai desenvolvendo, né, aos poucos essa habilidade, tá, então, quando você usa o skin, você não precisa, né, se ater a todas as informações detalhadas do texto, né, você vai buscar, então, os elementos tipográficos, que é o título, as imagens, o seu conhecimento prévio do assunto pra construir o sentido do texto, por isso, pessoal, que ler e estudar, né, o nosso próprio idioma, ele também é útil pra gente aprender, né, um outro idioma, porque, quanto mais a gente tiver o conhecimento, né, geral sobre as coisas, a gente vai usar esse conhecimento prévio pra ler o texto em outro idioma, tá, a gente, vamos aplicar, então, essa estratégia de skimming aqui nesse texto, né, então, de cara aqui, né, a gente já vê que o texto fala dos pigmeus, né, os pigmeus aqui, a gente sabe que são pessoas com uma estatura média, né, aqui no texto ele já traz aqui, são pessoas com estatura de 1,32m, a 1,45m, né, olha só, né, a altura, né, dessas pessoas aqui, né, em relação, provavelmente, o reporter, ou a pessoa que estava estudando nessa comunidade. Então, e outra coisa, né, quando a gente fala, essa estratégia de skimming, a gente vê, né, provavelmente o texto está falando dos pigmeus, né, o título está falando sobre isso, nós temos uma imagem que está falando sobre isso, e, é, se repetem, né, os pigmeus, né, esse tema principal, né, vejam que se repete várias vezes em relação ao texto, né, então, nesse sentido, né, de fazer essa predição, tentar antecipar o que o texto vai dizer, mesmo sem ter lido o texto, né, então a gente vai usar essas informações, então ele começa a dizer que a maioria dos pigmeus, né, vivem em florestas na África Central, onde geralmente a temperatura é acima dos 27 graus, eles, para muitos, eles podem ser chamados de não civilizados, entretanto, cada vila, né, tem sua própria cultura e seu próprio estilo de vida. Um pigmeu típico, ele mede entre 1,32 e 1,45, né, de altura, ele tem os cabelos, né, escuros, né, cor de chocolate, não, eles têm a pele, desculpa, a pele escura aqui, né, cor de chocolate, ele tem, né, cabelos escuros, e os narizes são largos, né, geralmente são reservados, né, e não gostam de um contato com as pessoas estranhas, e aí, ela continua dizendo, falando sobre o modo de vida deles, né, então no geral os pigmeus vivem em pequenos grupos, né, não tem casas permanentes, eles constroem casas temporárias, né, o quais eles fazem geralmente árvores, né, e a floresta também fornece aos pigmeus alimento, eles coletam, né, sementes e frutas, e as quais crescem em abundância, e também eles caçam animais, os pigmeus são muito supersticiosos, eles atribuem, né, significados mágicos para muitos fenômenos, mas eles também acreditam num ser supremo, um Deus que controla a vida de todo homem, um aumento do número de trabalhos nas cidades, né, muitos se mudam para lá, mas alguns preferem seguir, então, esse estilo de vida tradicional na selva. Então é isso, o texto dos pigmeus, né, então a gente pode usar essa estratégia de skimming, a gente, claro, eu acabei fazendo uma leitura geral do texto, mas a gente, né, pelos elementos tipográficos aqui, de título da imagem, a gente tem uma ideia, né, o fato da, do tema se repetir várias vezes, né, e aspectos da vida dele, a gente já consegue adivinhar qual que é o objetivo. Então a gente percebeu, né, um grande número de palavras cognatas, né, a presença do termo pigmeu, todos os parágrafos, a repetição do verbo li, live, de viver, né, do substantivo life, né, vida, e de sua forma no plural lives, né, e a presença de números e do vocábulo, né, da África Central. Então são dados, né, que, por exemplo, a presença de números estava relacionada à altura, né, a África Central, a localização, então esses, a gente pode usar o skin, né, essa estratégia, para ter uma ideia do que, né, para fazer essa predição, para adivinhar o que o texto vai, né, vai nos falar. Então, numa visão global, ficamos sabendo informações sobre os pigmeus, sobre o habitat, características físicas e sociais, tipo de alimentação, suas crenças e modo de trabalho, né. O texto tem como ideia principal a apresentação das características gerais do povo pigmeu, ou seja, informações de onde eles vivem, como são fisicamente, de que se alimentam, em que acreditam, e como sobrevivem através da sua força de trabalho. Então, pessoal, para a gente ampliar o nosso repertório de vocábulos, né, é importante a gente prestar atenção, aos elementos linguísticos, os tipográficos, né, então, subtítulos, palavras em destaque, imagens, mapas, números, palavras que se repetem, que tudo isso vai facilitar o entendimento da ideia central do texto, né, e ampliação, a ampliação desse conhecimento linguístico, ele é necessário, então, quanto mais palavras a gente souber do vocabulário, a gente for aprendendo, mais fácil vai tornando a nossa leitura, e, consequentemente, maior a nossa compreensão daquele texto. Como é que a gente consegue isso? Praticar constantemente. Então, quando a gente está aprendendo o idioma, a gente tem que praticar, tem que ler, né, tem que forçar o aprendizado. Inicialmente, é mais fácil a gente dar atenção para os vocabulários no qual, né, eles aparecem, né, maior presença no texto, né, então, por exemplo, esse que trata dos pigmeus, aparece, né, a palavra lá é vida, né, muitas vezes, né, a forma que eles vivem, então, a gente dá atenção para esse vocabulário, que aparece mais vezes, que isso facilita, né, então, o nosso entendimento. Lembrando também que o significado, né, da palavra, ele é dado para o contexto, então, a gente tem que entender o contexto todo para entender o significado daquela palavra. Então, leia o texto e responda as questões abaixo. Então, o exame de DNA, ele reforça a acusação de incesto, né, que é quando o pai estupra a filha, né, então, o chefe de polícia, né, da Áustria, da Baixa Áustria, uma região da Áustria, Franz Poser, disse que José Fritz, o de 73 anos, tem completamente, né, enganado, né, a sua esposa, a sua família e as autoridades na cidade de Amstetten. O oficial do hospital disse que a filha, né, do senhor Fritz e as suas crianças, né, têm experimentado uma reunião assombrosa. Eles encontraram em uma clínica onde eles têm recebido tratamento psiquiátrico. Antes, o senhor Fritz foi detido, né, por pelo menos 14 dias pela corte regional da província da capital de Santo Poelto. Ele não disse nada, né, o senhor examinado pelo magistrado como conselho do seu advogado, o senhor Rodolfo Maio, a quem tinha encontrado ele no dia anterior. Perguntado se o doutor Fritzel tem mostrado algum remorso sobre tudo que ele fez, o senhor Maio disse à BBC que ele não mostra simpatia com tudo isso, né. Os jornais, os meios de comunicação, né, impressos e na televisão na Áustria escrevem que ele é um monstro, que ele não tem simpatia com nada. O oficial, né, de polícia disse que o senhor Fritzel pode pegar pelo menos 15 anos de prisão, né, se for provado, né, que os crimes que ele cometeu de estupro e sequestra. e os promotores ainda disseram que pode ser considerado, né, a pena pode ser aumentada se o crime de assassinato por omissão, né, de ação, né, em conexão com a morte de uma das sete crianças. Polícia disse que ele admitiu ter queimado, né, uma das crianças mortas, né, quando eles encontraram, né, pouco depois que a criança foi morta. realmente um texto aterrorizante, né. Bom, e esse outro texto, né, ele fala sobre um programa de alimentação, né, infantil, né, chamado de World Food Program, né, das Nações Unidas, que é voltado para alimentação, né, infantil nas escolas. Ele tem alimentado mais de 21 milhões de crianças em 74 países, né, e isso tem mudado, né, a vida dessas dessas crianças. E eles esperam, né, atingir 50 milhões de crianças em 2008. Com 25 centavos por dia, cerca, né, de 50 dólares por ano, você pode alimentar uma criança em uma escola. Para garantir que essa criança receba pelo menos uma alimentação e uma educação, né, através das doações de suporte à WFP. sua transação é segura, se você tem alguma questão, né, sobre, né, segurança do site, por favor, nos contate. Doe agora. Dê uma olhada breve nos textos, como um todo, observe título, foto, fonte, entre outros elementos tipográficos mais evidentes e faça, né, uma previsão sobre cada assunto. Volte aos textos, pratique o skin e confira se suas posições estavam corretas. Lembre de que neste item o que interessa não são as informações específicas detalhadas, mas sim a ideia geral do texto. Qual o gênero textual desses textos e suas respectivas finalidades? Bom, o primeiro texto é um texto policial, né, ele visa informar, então, o público sobre esse crime brutal, essa atrocidade, né, realmente é algo que choca, que comove a gente. já o segundo texto, ele fala de um programa, um programa de alimentação infantil muito importante das Nações Unidas, e ele visa, né, sensibilizar o público e as pessoas sobre a importância desse programa para que as pessoas doem. Quanto ao texto 8, qual a sua opinião sobre este fato, que tipo de julgamento você acha que Fritzel deveria ter? É um crime grave, né, ele deve pegar a pena máxima, com certeza. Né, por tudo que ele fez, né, e a gravidade, né, desse crime, um crime de incesto, né, no qual ele enganou durante muitos anos, né, a família, a sua esposa, né, os vizinhos, né, então, realmente, além da questão do incesto, do estupro, ainda, né, queimou um dos filhos que morreu, então, é um crime realmente muito bárbaro. Ainda em relação ao texto sobre Fritzel, você acha que as penas devem ser reduzidas no caso de pessoas idosas, porque, é, realmente, ele já tem 73, né, mais 15 anos, ele vai para 88 anos, pode ser que ele morra na prisão, né, mais, dada a gravidade do crime, né, você acredita que o tratamento ao qual a filha, né, de Fritzel e seus netos estão se submetendo será suficiente para que eles possam ter uma vida normal dentro dos padrões sociais, olha, se esse tratamento continuar, se eles forem acompanhados, né, ao longo do desenvolvimento. Em relação ao texto 9, qual a sua opinião sobre o tipo de organização, como funciona e com o objetivo? Esse programa, ele é muito importante, né, esse programa de alimentação mundial, né, é o World Food Program, ele é um programa que ele começou com o objetivo e ele foi crescendo, ele cresceu tanto que ele se tornou um programa independente hoje, então ele tem uma função, um objetivo, né, muito importante e deve ser continuado. Bom, o scanning, a gente já falou, né, é um tipo de de leitura que a gente faz quando a gente procura exatamente, né, um número, né, um número de telefone, uma expressão específica, né, como na primeira aula eu pedi para vocês procurarem o tamanho do genoma, então a gente vai buscar rapidamente no texto onde está aquela informação, então isso é scanning, né, então, se eu quero um número de telefone específico, aqui eu vou lá na lista e vou procurar, né, esse número de telefone. Observe o texto, supondo que você esteja procurando o significado da palavra bubblegum, como você procede para obter essa informação? Você lê o texto na íntegra ou você procura o respectivo vocábulo? Por quê? A gente tem aqui uma página no dicionário, né, geralmente quando a gente está procurando, né, uma palavra no dicionário, a gente vai pela ordem alfabética e a gente vai lá rapidamente para encontrar, então, essa palavra, então, bubblegum é chiclete. Com base no texto ao lado, além de identificar o gênero textual, especifica o objetivo e o público-alvo. Então, aqui a gente tem uma lista de classificados, né, quem que vai ler uma lista de classificados? Quem está interessado em determinado produto, né, então, a pessoa pode estar querendo comprar, por exemplo, um filhote de cachorro, né, então, aqui é um cocker, um macho cocker, não, um puppy é filhote, né, um macho, um filhote macho de cocker spaniel, preto e branco, com quatro meses por 200 dólares, aqui, telefone, locais para alugar ou para vender, né, carros aqui, então, a pessoa que estiver interessada em um desses itens que ela vai procurar um classificado. Digamos que você esteja interessado em informações disponíveis na seção de automotores, que tipo de leitura você disponibiliza para adquirir essa informação? Porque, bom, você vai rapidamente lá, né, então, eu estou vendendo aqui um Cadillac de 1989, é bom, como um primeiro carro por 800 dólares, né, então, se alguém ficou interessado aqui, pode ligar lá e comprar o Cadillac. Bom, retorne aos textos 89 da atividade, esses textos nós já aplicamos o skimming para saber a ideia geral desses textos, agora, para obtermos informações específicas dos mesmos, vamos usar a estratégia de scanning, né, assim, responda as questões abaixo utilizando, né, as informações com base no texto, né, qual a idade de Friedson, 73 anos, que tipo de tratamento sua filha e netos estão recebendo, tratamento psiquiátrico, possivelmente, quantos anos ele passará na prisão? 15 anos, né, então, essas informações, elas estavam lá, né, então, a idade, 73, o tipo de tratamento, né, tratamento psiquiátrico, e pelo menos 15 anos ele vai ficar, né, na prisão, então, esse é o scanning, então, rapidamente a gente vai lá e busca informações específicas do texto, a gente não precisa ler o texto inteiro, ok? E qual o número aproximado de crianças que serão alimentadas, né, então, cerca de 21 milhões de crianças e eles querem chegar a 50 milhões, quantos países já receberam? 74 países, né, qual o valor mínimo diário? Menos de 25 centavos por dia, né, cerca de 50 dólares por ano. Então, você não precisa ler o texto inteiro, você vai buscar especificamente essas informações, isso é o scan, então, conclusão da aula de hoje, né, então, nós aprendemos o funcionamento, né, de três estratégias de leitura, predição, que é quando a gente adivinha o que o texto vai dizer através dos elementos tipográficos, né, o título, a imagem, o skimming, né, quando a gente faz, então, a gente dá uma olhada geral no texto e busca, então, informações com o intuito de compreender o objetivo desse texto, né, e o scanning, quando a gente vai buscar informações específicas, como número, né, etc, e essas três estratégias de leitura, elas facilitam o processo de leitura e compreensão dos textos na língua inglesa, né, e o ato de predizer, ele é comum a leitura, seja em texto em português ou em inglês, e a aplicação do skimming e do scanning depende, então, é do objetivo da nossa leitura, né, se eu quero buscar um dado específico, se eu quero ter uma compreensão geral do texto, necessário praticar, exercitar. bom, nós temos aqui um texto de autoavaliação que vocês podem usar para praticar um pouco mais, ele fala sobre a Serra da Capivara, né, um parque nacional, né, da sua fundação, onde está localizado, então vocês podem ler esse texto aqui, buscar informações sobre ele, né, então observe o texto assim, o título e foto, antecipe seu assunto, né, vejamos agora se suas previsões estavam corretas, faça um skimming, identifique a ideia principal do texto, né, a localização, o objetivo da criação do parque, qual o tamanho dele, então são algumas informações que dá para buscar através do skimming. Né, e aqui nós temos um outro texto sobre um, né, Yellowstones, né, um parque muito famoso nos Estados Unidos, quem assistiu, né, o Zé Coméia, o desenho do Zé Coméia, então ele se passa, né, o filme do Zé Coméia se passa aqui nesse parque, né, então é um texto, né, que fala, então, desse parque de Zé Coméia e tem alguns questionamentos específicos, vocês também podem, né, utilizar aqui, tá, para praticar, né, o texto em aula. Né, então, onde se localiza, qual a razão, né, do local que ele se tornou famoso, né, em que meses que está funcionando o restaurante, né, esses textos, né, comparando os dois textos dos parques, eles têm algo comum, quais são os aspectos e diferenças em relação a eles. Né, então, segue agora algumas sugestões de leitura, né, então, aqui, tem sugestões, é, de livros, é, e sites que vocês podem utilizar para praticar, que foi aprendido hoje, né, algumas referências, né, que foram extraídas lá do livro Base da Disciplina, e gostaria de agradecer a atenção, e até a próxima aula.